Olá pessoal, lindo do meu coração, sejam bem-vindos ao meu canal Império do Tarô, comigo Cíntia Bernardes para os nossos conselhos mensais. Vamos agora falar com vocês, signo de touro, sol, lua ou ascendente em touro para o mês de julho de 2019. E esse mês eu estou fazendo uma tiragem diferente, estou fazendo a mandala astrológica rúnica, usando as runas da bruxa, para que vocês conheçam esse oráculo. E quem quiser aprender esse oráculo, o curso já está disponível lá no meu site www.cursosintiabernardes.com.br E para quem adquirir aí esse curso até o dia 15 de julho, você vai ganhar um super bônus, que é a sua mandala rúnica feita por mim. Então, é a sua tiragem personalizada para você e ela vai aí em um vídeo para você guardar, né? E acompanhar aí todas as energias e orientações, tá bom? Então, na descrição do vídeo fica aí o link do meu site, você clica e já cai lá, onde você pode ver todas as informações e também informações do meu curso Oficina de Alquimia Online, Desperte o Seu Poder, é um curso lindo, gente. É um curso muito lindo, é um curso que conta aí a história, né? Dos meus últimos 12 anos, mais ou menos, de vivência e conexões e aprendizados, né? Meu caminho espiritual e eu quero repartir com vocês para quem quiser, né? Isso é para quem quer, para quem tem o chamado também, certo? Então, vamos lá, touro, meus amores, vamos começar, vamos ver as energias aqui do mês de vocês com o tarô. Me conecto para trazer a leitura para touro, sol, lua ou ascendente em touro para o mês de julho de 2019. Qual a energia, qual o conselho, qual a orientação para touro, qual o arcano regente para touro, touro, julho, julho, julho de 2019. Eba! Uau! Lacrou aqui, touro! Touro, onde você vai com essa força toda aí esse mês, hein? Está decidido? Uau! Que lindo, adorei! Vem aqui, então, o arcano maior, a força para vocês, trazendo, né? Um mês aí de bastante força, bastante intensidade. Adoro esta carta. Ela pode falar aí também de pessoas de leão, ok? Como energia, essa carta, ela traz para vocês o brilho e a força de vontade sendo ativada aí para você realizar os seus desejos. Então, é uma carta que traz para vocês muita força física, mental, espiritual, muita coragem, muita vitalidade também, a sexualidade lá em alta. E, assim, fala da força do amor, né? É uma das cartas que fala da força do amor, da paixão, dos desejos, tá? E tudo com muita determinação. É também uma energia que ativa muito o otimismo, a fé de vocês, certo? E ela pode trazer em algumas situações, né? Aquela coisa de você perdoar alguém, tá? E também ela pode falar de reconciliação se for com pessoas de leão, viu? Tá lindo, tá lindo, touro, gostei. Vamos ver aqui agora as orientações aí para todas as áreas com as runas. Qual a mensagem das runas para o signo de touro, sol, lua ou ascendência em touro para julho de 2019? Qual a mensagem das runas para touro? Então, touro, a primeira runa fala, a primeira runa fala aí do seu momento, da sua energia, a runa das ondas. Então, eu acho que touro vai estar muito aí querendo mudanças, né? Essa runa é a runa das ondas, então, presta atenção comigo. Digo, as ondas, elas, né? Elas trazem e levam, elas vêm e vão, certo? Então, é um mês onde você, com certeza, estará aí deixando algumas coisas para trás, né? Deixando, finalizando, tipo, aquilo que não tem mais nada a ver com a sua energia, aquilo que não cabe mais na sua vida, tá? E você estará buscando muito aí essa mudança, né? Coisas novas, tá? Ela pode falar aí até assim, de uma conexão muito grande com o mundo espiritual, né? Você, às vezes, entendendo. E se você vem de um ciclo, né? De instabilidades. Então, eu acho que é muito isso que você vai estar querendo, principalmente ali com aquele arcano maior, finalizar na sua vida. Tipo assim, não, eu não quero mais viver nessa instabilidade emocional. Eu quero ter alguém, eu quero ter alguém junto comigo, né? Eu não quero mais viver nessa instabilidade financeira, que é uma coisa que touro abomina. Se tem algo que deixa touro, assim, chateado, é a tal da instabilidade financeira, né? Porque vocês precisam de segurança, vocês precisam de estabilidade. E eu acho que, Júlia, é o mês onde vocês estarão lutando muito com todas as forças de vocês pra que essas instabilidades sejam em qualquer área. De repente, é amizade. De repente, pra umas pessoas é família, né? Pra outras pode ser espiritual, amor, tá? Então, cada um vai absorver isso aí, essa mensagem, né? E você vai perceber que você vai estar mais forte, mais determinado, querendo mesmo mudar a sua vida e buscar um novo ciclo, tá? Até sair daquela coisa do mar revolto e assim, não, eu tô afim de descansar. Eu não quero mais essa agitação na minha vida, na minha cabeça, essa insegurança. Eu quero coisas certas e eu vou lutar pra isso, ok? A segunda casa fala de finanças. Vamos ver finanças. Opa! Aqui tudo, touro! Olha que lindo! Então, temos aqui a runa da colheita. Essa runa, ela traz a regência de Júpiter. E Júpiter, ele é o paizão da astrologia, né? Onde Júpiter chega, tem aí a expansão. As coisas expandem, as coisas fluem. E olha, é o mês onde vocês vão começar a ver aí as recompensas, né? Daquilo que você vem buscando, daquilo que você vem semeando. Olha só. Dois, quatro, de sete anos pra cá. E é interessante que sete é o número de Júpiter, né? Então, querido, se você vem batalhando, lutando, né? Você vem aí se esforçando, plantando e semeando e tal. Então, julho, e é interessante que vem depois de um eclipse, né? Em julho nós teremos dois eclipses super importantes. Então, assim, você vai começar a ver aí a colheita, né? A recompensa das suas ações. Aquilo que você vem plantando, semeando, batalhando, lutando de sete anos pra cá. E aqui fala de sucesso. Você sabendo administrar o que vem às tuas mãos, você vai ter sucesso. E essa runa, ela pede o seguinte. Cerque-se de pessoas sábias e pessoas verdadeiras, né? Que sejam pessoas verdadeiras com você. Livre-se de aproveitadores e de pessoas interesseiras também, ok? Que tudo, viu? Abundância e fartura pra vocês esse mês. Vamos ver comunicação, estudos e comunicação. Temos aqui a runa do olho. Então, a runa do olho, ela fala, olha... Pessoas estarão de olho em você, tá? Então, pode ser pessoas te olhando com admiração. Mas também pode ser pessoas te vigiando, olhando aí, né? Tipo, pra chegar pra você e falar, mas você não falou aquilo? Como é que você tá falando isso e fazendo isso, né? Preste atenção. E a runa do olho, ela fala de estudos, né? De dedicação, pra você se dedicar. Pra você estudar, pra você aprender, pra você buscar conhecimento. Principalmente conhecimentos espirituais, tá? Principalmente, viu? A quarta runa fala de família. Vamos ver a nossa família. Essa aqui. Uau! A runa do sol, ó. Tá lindo. Então, gente, uma casa de vocês que vai ser ativada aí com o eclipse, vai ser a casa de família, tá? O sol ilumina, o sol traz força, o sol traz entendimento, esclarecimento. É uma energia de bênção, é uma energia de força, de paixão. Então, existe aqui uma boa energia aí para a sua família, tá? E é um mês onde você pode até perceber que você vai estar mais apegado à sua família, às suas raízes, tá? A próxima runa, vamos falar de touro que está solteirinho. O que é que vem aí pra rua? Ó. Conquistas. Tá gostoso, hein, touro? Então, essa runa do homem, ela fala de força, de conquista. Vocês estarão aí charmosos, tá? E essa conquista pode ser pessoas de leão. Tá pegando muito forte pra vocês, leão. E pode ser pessoas diárias também, viu? Então, vocês estarão aí com esse poder de conquista. Eu acho que touro que está sozinho, ele vai falar assim, não. Eu, 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 homem principalmente. Não, eu quero alguém. Eu não quero ficar zanzando. Eu quero uma pessoa, eu quero uma pessoa especial. Quero uma pessoa que agregue, uma pessoa que some, valor, né? Então, é assim. Mas tá gostoso. Vamos ver agora a saúde. Saúde. Temos aqui a runa do romance. Então, a runa do romance, ela é uma runa muito carinhosa. Ela é uma runa que fala muito de amor, tá? Então, assim, touro, se ame. Tenha carinho com o seu corpo. Cuide do seu corpo, tá? E essa runa, ela é regida por Marte e Vênus. Então, dê atenção também aí à sua sexualidade. Até os homens taurinos que estavam aí meio, sabe, desanimado, né? Meio fraquinho e tal. É o mês aí onde você vai ter aí essa energia mais ativada também. E as mulheres também, viu? Inclusive, com bastante fertilidade. Mas, é o mês em que você é homem, né? Vamos lá fazer aquele exame de próstata. Vamos fazer aí, né? Fazer uma visita ao urologista. E as mulheres, meninas, taurinas, vamos na ginecologista. Colocar os nossos exames aí em dia. Pede que você tenha esse carinho e esse cuidado com o seu corpo. Esse mês e cuide do seu corpo, tá? Nada de preguicinha. Vamos aí movimentar. Move, move, tá bom, touro? Agora vamos ver touro que já está em um relacionamento. Touro que está em um relacionamento. Veio aqui a runa do sol. Nas minhas runas tem duas runas do sol. Que é como se fosse uma bênção do universo, né? De Deus pra você. Então, você que está em um relacionamento. O eclipse vai aí ativar o seu relacionamento. Trazendo mais carinho, mais romance, mais paixão, né? Mais união também, viu? Um mês muito gostoso. Inclusive, pode surgir aí. Assumir namoros. Pedido de casamento, noivado. Ou vamos morar junto? Vamos, vamos embora. Então, está bem favorável pra isso. Vamos ver a sexualidade. Sexualidade, temos aqui a runa da encruzilhada. Escolhas, tá? Aqui pode falar aí pra algumas pessoas em relação a escolhas. Você tem do que escolher aí, né? Alguma coisa em relação à sua sexualidade. E aqui fala o seguinte. Viva a sua sexualidade com maturidade, com sabedoria. Pra algumas pessoas, né? Assim, assuma também a sua sexualidade. Então, de repente, você é bissexual, você é homossexual, né? Então, assim, assuma. Não esconda. Não tem por que esconder, né? Não fique aí, sabe? Em cima do muro. Assuma a sua opção de sexualidade e viva feliz com isso. Tá bom, touro? Vamos agora ver a espiritualidade. Espiritualidade é a runa da foice. Então, olha só. Essa runa, ela traz a energia de Plutão. Plutão, ele traz aquela energia de regeneração. De renascimento, né? E a foice, ela fala de limpezas. De final de um ciclo. Então, eu entendo que, pra algumas pessoas, existe aí coisas a serem transformadas, limpas, né? Na sua fé. Nas suas crenças, tá? Muitos de vocês vão renascer mesmo aí, né? Com uma nova força, uma nova consciência espiritual. Mas eu acredito que é um mês de transformações pra vocês aí nessa área. Tá bom? A próxima runa, falamos de trabalho, carreira, trabalho. Vamos ver como está. Uau! A runa da estrela. Proteção espiritual, realização de desejos, novos caminhos, né? Renovação aí no seu ambiente de trabalho, no seu trabalho, na sua carreira. Então, tá muito favorável. Pra você que tem o seu próprio negócio e, às vezes, não tava indo muito legal, esse mês de julho, o negócio pode dar uma guinada. Pode aparecer parcerias boas pra você, pode aparecer proposta de sociedade, né? Ou você pode conseguir aí um novo trabalho, ou um trabalho, você que tá sem nada. Então, é um mês de muita abertura pra vocês no trabalho e muita, muita, muita renovação. Aproveitem. A décima casa fala de amizades, amizades. Então, temos aqui a runa da mulher. Essa runa, ela fala de sensibilidade, uma conexão muito grande com as mulheres, tá? Pessoas femininas aí, né? Suas amigas, tal. E conexão com pessoas de touro ou pessoas de libra também, viu? Como é uma runa que fala de fertilidade, então, de repente, pode até ser novos amigos, tá? Novos amigos e, principalmente, mulheres, ok? Tá um mês gostoso, viu? E o conselho pra vocês, qual é o conselho? A lua, ó. Então, temos aqui pra vocês o conselho da lua. A lua fala pra vocês o seguinte. Ouçam a intuição, estejam ligados aí à espiritualidade, tá? E fortaleçam o seu emocional. Não tenha medo. Transmute todo o sentimento de medo, de insegurança, situações que aconteceram no passado. Eu acho que o eclipse da lua cheia que vai acontecer no dia 16 de julho vai trabalhar muito aí essa questão do inconsciente de vocês, tá? E também dos karmas, né? De vocês, certo? Principalmente, karmas com família, né? Laços aí, familiares, tá? Então, assim, essa runa, ela pode trazer pra você mudança. Mas ela fala, não tenha medo. Não precisa ter medo das mudanças, né? As mudanças, elas virão pra melhorar e beneficiar a sua vida. Então, fortaleça o seu emocional e ouça muito a sua intuição esse mês, tá bom, touro? E, ó, você que tem mãe, tem avó, né? Eu vejo aqui, assim, ouça essa pessoa aí da sua família que pode ser uma mãe, um irmão, avó. Inclusive, algumas pessoas estarão até aí tendo contato com a sua mãe. De repente, a sua mãe já desencarnou, né? Já não está mais nessa dimensão. Ou a sua avó. É uma figura feminina que você tinha laços fortes, né? Então, ou é uma mãe, uma avó, ou é uma irmã, tá? Que já está no plano espiritual, né? Que pode também aí te visitar em sonhos. Ou você pode, de alguma forma, receber uma mensagem, uma orientação. Então, esteja conectado com isso. Tá bom, touro? Beijo no coração. Beijo nada, Cintia. Não terminou? Eu já estava finalizando, touro. Vamos ver aqui a mensagem oráculo para o amor. Mensagem oráculo para o amor, para touro. Touro solteiro, julho de 2019. Qual a mensagem? Uau! Adoro! Paixão, paixão. Permita que a sua alma e o seu coração cantem de alegria. Vai ter paixão. Que delícia. Vai ter paixão mesmo. Então, assim, se joga, viu? Se joga porque está muito forte aí para aparecer uma grande paixão para vocês. E vamos ver touro que já está em um relacionamento. Touro em um relacionamento. Alma gêmea. Uau! Hum! Que lindo! É a sua alma gêmea, touro. Não adianta. É a sua alma gêmea. Sim! Esta é a sua alma gêmea. Viva! Aproveite! E vocês têm aqui a runa do sol. Ó! Que delícia! Paixão verdadeira, né? Mensagem oráculo para touro. Qual a mensagem oráculo para touro? Sol, lua ou ascendente. Esse mês eu estou usando o oráculo Ruhu. É esse oráculo aqui. Ele é de uma brasileira. Verônica Alves. Vou deixar aí na descrição do vídeo o Instagram dela. Para quem quiser conhecer mais sobre esse oráculo. Eu me encantei. Me apaixonei por ele. Achei ele maravilhoso. Qual a mensagem para touro para julho? Touro, touro, touro. Uau! Que lindo! Olha! Iluminação. Até lembra um pouco o sol, né? Iluminação. Minha luz é a voz do divino. Então, vamos ler a mensagem aqui para vocês. Esse oráculo, ele tem conexão com a lua nova que fala dos mistérios. Iluminação. A iluminação é um milagre que procuramos e estamos destinados a encontrar. Não é preciso fazer algo para alcançá-la, pois é o estado natural da nossa essência. Mas é preciso desligarmos-nos das camadas que depositamos sobre nós mesmos. É um estado de completa redenção e isso exige coragem e ousadia. É deixar de ser um corpo que nasce e morre para descobrir a eternidade sem tempo e espaço. Do conhecido ao desconhecido. Essa luz interior nos guia até o incognoscível. Uau! Essa luz é a luz da consciência. Essa carta te convida a alcançar a consciência plena. A permitir que as coisas sejam aquilo que realmente são em sua perfeição. Essa luz é tão expansiva que atravessa todas as frestas. Desperta as adormecidas e ilumina o vazio. Uau! Que lindo! Para que você enxergue com clareza nos momentos de escuridão e capte as mensagens ocultas e encare a verdade. Você vem com um nítido plano de alma. Há uma luz cristalina repousando na quietude profunda do seu ser. Disponível para ressoar com o pulsar da sua vida. Você está pronto para reconhecer isso e deixar a sua essência emergir. Sua vibração eleva o planeta. Aceite a dádiva dessa centelha divina que habita em você. Te recordando daquilo que não pode ser expresso por palavras. Que tudo, hein, touro? Medite aí nessa mensagem, viu? E vamos ver a mensagem do oráculo das afirmações. Vamos ver qual a afirmação para o seu mês de julho. Qual a afirmação para julho, para touro? Touro, julho de 2019. Qual a mensagem? Então, olha só. Meu coração está aberto. Falo com palavras de amor. Me reconforta. Olhar-me no espelho. E dizer para mim. Eu te amo. Mensagem aí de autoestima e de amor, né, touro? Caíram três. Vou ler as três. Essa é a primeira. A segunda. Ao despertar pela manhã, me proponho a ter um bom dia. Isso me abre portas para novas experiências. Hoje, vou me interessar de coração para todos aqueles que eu me encontrar. É dar atenção, né? As pessoas que você encontrar. Então, é dar bom dia, boa tarde, boa noite, tá? E a última mensagem. Não posso mudar as demais pessoas. Assim, desejo que elas sejam quem elas querem, para que eu também possa ser quem eu sou. Obtenho por vários meios a ajuda que necessito no momento. Os meus pilares amorosos são fortes. Então, touro, vocês perceberam que está aqui uma mensagem muito voltada para vocês, para o amor, né? E para você doar amor, para você doar atenção aí às pessoas que te circulam. Por quê? Porque isso vai trazer coisa boa para a sua vida também. E você se amar, se cuidar, né? Ter aí a sua autoestima lá em cima, ok? Então, é isso, meus amores. Um beijo no coração. Espero que vocês gostem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E um grande beijo no coração. Já falei, né? Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.